Oi pessoal, hoje nós viemos aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, apresentar para vocês a Digitop, um dos laboratórios mais completos do sul do país, no qual a ótica facial tem total confiança em entregar os serviços dos nossos clientes. Pessoal, aqui é a parte do laboratório digital, todas as lentes de fabricação digital chegam nesse setor e é separado o bloco para começar todo o processo. Aqui nós temos um serviço totalmente automatizado, esses pedidos eles passam por um processo de cálculo que cai numa plataforma da França, chega aqui, cai na impressora, vai sair tudo o que o cliente vai precisar, toda a prescrição do seu oftalmologista, as medidas da armação, medidas dos olhos do cliente, desenho da armação que o cliente escolheu conosco lá na ótica, isso vai ser para a precisão dos óculos. Depois de feita a impressão, a gente vai pegar essa prescrição, vamos separar o bloco e para conferir de que está tudo ok, está tudo certinho, essa conferência vai ser feita através do código de barras que está na impressão e também no bloco. Depois que finalizamos todos os processos de conferência, a gente vai colocar o bloco devidamente conferido nesse tubo, que vai ser recebido pelo processo de surfacagem, onde vai começar a fabricação dessa lente. Aqui a gente vai fazer o processo de colagem, a gente vai adesivar a lente para proteção, porque depois ela vai para o processo de blocagem. Aqui a lente já está blocada, pronto para ir para o gerador de corte. Depois desse processo, aqui está o bloco se transformando em uma lente, com toda a dioptria necessária para o cliente. Aqui nessa máquina, o que aconteceu com esse bloco? Ela foi lapidada ponto a ponto com uma ponte de diamante. Então, quando a gente fala para vocês que o óculos é uma joia, realmente se trata de uma joia. Foi uma ponta de diamante que lapidou e conseguimos chegar nesse resultado. Aqui nessa máquina, a lente vai receber o polimento, todo o brilho da lente através desse líquido polidor. Ele recebe todo esse processo, fica determinados minutos de acordo com o material da lente. Um exemplo, a lente orgânica fica dois minutos aqui dentro da máquina e ela sai brilhosa. Aqui é um processo muito importante. Quando nós apertamos para vocês no balcão o tipo de produto, é aqui que ele é marcado, cravado na lente, a identificação do produto. Por exemplo, se você comprou um produto Kodak, se você comprou uma linha Varilux, Varilux Comfort, Varilux Exclusive. Então, todo produto vem com essa identificação de fábrica e é aqui que acontece esse processo. Nesse processo está sendo feito a desblocagem das lentes, preparando ela para a conferência de dioptria. Nessa fase, a lente já está com toda a dioptria, só esperando para ser conferida, antes de fazer a montagem no seu óculos. Aqui, a gente faz toda a lavagem da lente para tirar o excesso do polidor. Agora, as lentes estão prontinhas para a conferência técnica. E, por fim, a gente chegou no processo de conferência das lentes. Conferência de dioptrias, então, né? Aqui, a gente consegue identificar se tem algum defeito na lente, algum arranhão, mancha, defeitos de bloco, de surfaçagem. Aqui, a gente vai fazer o despacho das lentes para que a ótica receba esse produto. Aqui, a gente vai fazer o despacho das lentes para que a ótica receba esse produto. Aqui, a gente vai fazer o despacho das lentes para que a ótica receba esse produto. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri